O canal Enigma do Oriente, tudo bem com vocês? Eu sou Igor Silva, mais um vídeo fresquinho aqui no canal. O nosso tema de hoje é o que essa pessoa está planejando em relação a você. Você vai mentalizar a pessoa e vamos juntos descobrir o que essa pessoa está planejando. Lembrando que é uma tiragem para várias energias, se não combinar com a sua, você assista o outro montinho ou participe da nossa promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está no perfil, tá bom? A resposta é dada via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. E também fazemos trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá pessoal? Esse é o canal Enigma do Oriente. Quero mandar um alô para todas as pessoas que estão se inscrevendo, estão deixando o like, estão ativando o sininho e todos vocês que têm compartilhado o vídeo. É muito importante que você compartilhe o vídeo porque é uma maneira que a gente consegue chegar em mais pessoas e com isso ajudar. Entendeu, pessoal? Tem muita gente que nesse momento precisa realmente de uma palavra amiga, precisa realmente saber de alguma coisa para tomar uma decisão. Opção 1, seu José Pilintra. Opção 2, Dona Maria Padilha. Para quem já teve relacionamento sério, já foi casado, já morou junto, já foi casada, já morou junto, tá bom? Então, opção 3, Pombogira Cigana. Opção 4, seu Tranca Rua. Para quem nunca teve relacionamento sério, é um novo amor ou uma pessoa que você já conhece ou uma pessoa que você está conhecendo, um possível novo amor. Dê uma pausa no vídeo se você não conseguiu fazer a sua escolha. Eu vou dar continuidade no vídeo para que o vídeo não fique tão extenso, tão comprido, tá, pessoal? O que ele ou ela está planejando? Opção número 1, seu José Pilintra. Para quem já teve relacionamento com essa pessoa. Mentaliza a pessoa, tá? Coloque a sua vibração, a sua mente na pessoa, para que você possa ter realmente a sua resposta. Traz a sua energia para cá e vamos ver o que ele ou ela está planejando. Canal Enigma do Oriente. Opção número 1, seu José Pilintra. Mentaliza a pessoa que você gosta. E vamos ver. Quem está gostando do canal, deixa nos comentários aí, tá bom? O que ele ou ela está planejando em relação a você? Para você que fez a sua escolha pela opção número 1, opção do seu José Pilintra. Bom, o que essa pessoa está planejando? Primeiramente, essa pessoa se afastou de você pela mente, tá? Se afastou sentindo amor. E ela está planejando se movimentar, tá? Esquecer realmente de uma vez por todas os problemas que vocês tiveram. Essa pessoa aqui, ela está no processo de transição. Ela está querendo reparar alguma situação que houve entre vocês. Para ela poder seguir um novo rumo ao seu lado. A carta Cavaleiro de Paus fala que essa pessoa, hoje, hoje, ela está planejando se comunicar com você. Para demonstrar realmente uma paixão ainda. E para poder mostrar que a atração que essa pessoa sente por você ainda é muito grande. Essa pessoa aqui, ela é movida pelo desejo. Ela vai trazer algum tipo de novidade que vai te deixar muito feliz. É uma pessoa que ela está agindo realmente com a sabedoria. Ela vai evitar a briga, vai evitar discussões. Não vai tocar no passado. Ela vai ficar realmente querendo aproveitar a oportunidade para poder agarrar e realmente poder te demonstrar que quer essa reconciliação. Que quer ter esse momento de mudança na vida dela. E essa pessoa pensa em tomar uma atitude. Essa pessoa aqui, gente, vai se comunicar com você. A movimentação vai acontecer. Essa pessoa aqui, eu vejo ela destravando essa situação. Por que destravando? Muitos de vocês estão muito tempo esperando essa pessoa. E nada dessa pessoa vim. Outras pessoas já até teve o contato, sim. Mas essa pessoa aqui, para quem está demorando bastante tempo. Agora ela vai sair de cima do muro e vejo uma grande virada acontecendo na vida de vocês. Eu vejo essa pessoa aqui se libertando de alguém ou de alguma situação que impedia ela de estar com você. Essa pessoa vai se libertar e vai querer viver o agora. Essa pessoa aqui é uma pessoa que vem para você. Vem te dando atenção. Vem se dedicando a você. E vejo, sim, para quem tem filho, o filho ou os filhos sendo o pivô para essa pessoa voltar. Sendo a desculpa que essa pessoa vai voltar. Para outras pessoas que não têm filho, essa pessoa vem ainda com o desejo de ter filhos com você. Essa pessoa quer formar uma família com você. Essa pessoa aqui, eu vejo que ela já planeja se comunicar com você, para renovar as coisas. Essa pessoa pensa demais e acredita que está no caminho certo. E essa pessoa tem a compreensão que é a hora de sentar e conversar para poder tentar resolver qualquer mal entendido que possa ter acontecido. Eu vejo aqui amigos querendo ajudar vocês. Eu vejo que vocês combinam perfeitamente. E esse planejamento essa pessoa está fazendo antes de agir. E o legal é que ela vai agir. Não vai ficar só nos pensamentos. Essa pessoa aqui gosta de você. Essa pessoa sabe aqui que cometeu alguma falha. E vejo agora ela lutando para poder corrigir. Esse ser humano aqui está demorando a te procurar ou estava demorando a te procurar porque estava realmente parado fazendo reflexão dela ou dele. Essa pessoa estava totalmente parada sem saber o que fazer. Mas não era falta de amor, não era falta de vontade, não era falta de desejo. Era falta de clareza e uma indecisão de saber como agir. Essa pessoa não sabia o que fazer, não sabia como fazer. E por isso ela ficou estagnada, sofrendo. Longe de você essa pessoa estava sofrendo. E agora que ela teve uma mudança de visão, agora que ela sabe realmente o que ela quer, eu vejo que ela vai lutar, entendeu? Para poder corrigir isso que ela fez. Esse ser humano tem sentimentos por você, são sentimentos reais e vai lutar por você. Para quem está junto, preste atenção. Você que está junto. Essa pessoa está um pouquinho distante de você, mas não tem nada a ver com você. Essa pessoa está passando por alguma coisa que ela não quer te contar. O relacionamento de vocês é um relacionamento com muito desejo, com muito amor. Haverá um destrave onde essa pessoa vai realmente desabafar com você, porque essa pessoa precisa. E isso vai trazer para vocês uma grande virada, uma libertação de maus pensamentos, de desconfiança, aonde o amor vai reinar e você vai ter sim a consciência que você está com uma pessoa que te ama. Tá bom? Tire as besteiras da sua mente, essa pessoa te ama, apenas está te poupando de certos problemas. Essa foi a opção número 1 do seu José Pilintra. Deixe o seu nome em agradecimento, em reverência ao seu José Pilintra. Coloque os seus pedidos. Coloque os pedidos com fé para que se concretize. Gente, se você não tiver fé, nem faça. Mas se você acreditar, peça com fé que acontece, tá bom? Coloque o seu nome, as suas iniciais, iniciais das pessoas que você gosta. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Lembrando, se não combinou com a sua situação, assista o segundo montinho da Dona Maria Padilha ou participe da nossa promoção das 5 perguntinhas. São 5 perguntas que são respondidas através de gravações de áudio ou vídeo pelo WhatsApp. O WhatsApp está na tela do vídeo. Mesmo eu falando que o WhatsApp está na tela do vídeo, tem gente que pergunta. É incrível isso? Mas o WhatsApp está na tela do vídeo, tá bom? A resposta é dada via gravação de áudio ou vídeo. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Principalmente na área amorosa, tá bom, pessoal? Canal Enigma do Oriente. Deixa eu beber minha água. Opção número 2, Dona Maria Padilha. Para quem vive no relacionamento ou já viveu no relacionamento sério com alguém, tá? Já morou junto, já foi casado, casada. Vamos ver o que essa pessoa está planejando, pessoal. Mentaliza a pessoa, por favor. A minha alergia está totalmente atacada. Eu tenho alergia a poeira, gente. Vamos lá. Vamos ver. Salve, Dona Maria Padilha. Salve, Dona Maria Padilha. Mentaliza a pessoa, por favor. Vamos ver aqui agora. Vamos ver agora. O que essa pessoa está planejando em relação a você. Salve, Dona Maria Padilha. Quem ama Dona Maria Padilha? Coloque nos comentários, coraçãozinhos, para a poderosa Dona Maria Padilha. O que essa pessoa está planejando em relação a você. Canal Enigma do Oriente. Vamos ver aqui. O que essa pessoa está planejando. Para você que escolheu a opção 2, da Dona Maria Padilha. O que esse ser humano está planejando em relação a você. Bom, lembrando que é para quem já teve relacionamento sério. Começamos com a carta do carro. A carta do carro fala de movimentações rápidas. Fala de sucesso e rapidez para essa situação se evoluir. Ou seja, se está demorando, agora vai destravar de vez, gente. Vai ser rápida que é a mudança. Mudanças positivas, tá? Onde seus objetivos vão ser conquistados. Essa carta também significa o anúncio do novo amor. Indica paixão e romance. Ou seja, se você pensou na pessoa que você ama, que você gosta. Essa pessoa vem para você demonstrando paixão, querendo romance, tá? Vem um período de vitória na sua vida e grandes êxitos. Ou seja, esse ser humano está planejando vir atrás de você para demonstrar amor, para demonstrar carinho, para demonstrar que você faz a vida dela ser melhor. Momentos favoráveis estão vindo. Essa pessoa está de bem com ela mesma e ela quer vir no seu caminho para poder alcançar o objetivo dela, que é acolher o fruto do relacionamento com você. Essa pessoa deseja ainda ter felicidade e êxito com você. Ela está muito confiante que o período é favorável para uma reconciliação entre vocês. Olha que coisa gostosa. Essa pessoa aqui, ela entende que chegou a hora de uma renovação no ciclo de vocês, tá? Essa pessoa aqui, ela quer deixar o passado para trás, quer ter uma estabilidade e uma concretização de felicidade com você. Essa pessoa, ela quer um amor pleno com você. Essa pessoa quer você na vida dela novamente, tá? Desculpa aí, pessoal. A carta do mundo fala de sucesso, gente. Fala de momentos felizes entre você e essa pessoa. Você e essa pessoa, vocês têm uma conexão de vidas passadas, tá? E veja que o ciclo não acabou, por isso vem essa nova oportunidade. E esse ser humano hoje está planejando vir na sua direção, resolver qualquer obstáculo que possa estar atrapalhando vocês, tá? Essa pessoa volta para os seus caminhos, volta mudada ou mudado e volta querendo demonstrar para você que você é a pessoa da vida dela, tá? Essa pessoa vai dar realmente razão a você e vai se permitir esse relacionamento novamente. Rei de paus. Rei de paus fala muita paixão, momento de muita alegria. Aqui fala que vocês vão realmente viver aí um momento muito feliz no romance, gente. Essa pessoa volta, volta decidida a reiniciar um ciclo com você. Aonde essa pessoa vai pegar as coisas ruins, vai enterrar de vez, vai esquecer. Para poder realmente vivenciar uma vida melhor com você. Da mesma maneira que ela gostaria que você fizesse isso. Aí tem gente que fala, ah, mas eu estou esperando há muito tempo, tal, tal. Mas se você está esperando há muito tempo, provavelmente você não está fazendo a coisa certa. Porque você não está vibrando a energia. Entendeu? Nós somos movidos a energia. Se você acreditar, você vai realizar. Para que um sonho possa se concretizar, você tem que acreditar nele. Se só você acreditar, já basta. Ele vai se realizar. Eu vejo aqui essa pessoa buscando o equilíbrio. Para criar a possibilidade de vocês se encontrarem, de ter uma segunda chance. Essa pessoa aqui, ela vai começar com uma amizade colorida. Vai voltar devagarzinho para que vocês possam realmente vivenciar esse relacionamento. Esse ser humano tem muita saudade de você. Tem muitas recordações boas, tá? E por isso, ela entende que você é a pessoa que vai proporcionar felicidade na vida dela. E ela está sempre esperando, assim, algum tipo de notícia sua. Porque é uma pessoa que tem muito apego a você. Pode não falar, pode não demonstrar, mas o apego aqui é muito grande, tá? Essa pessoa não tem um dia que ela não pensa em você. Nesse tempo todo que ela ficou longe de você, para algumas pessoas, não teve um dia só que ela não pensou em você. Você está muito presente na vida dessa pessoa. A sua essência ainda está com ela. Entendeu? E isso faz ela entender que você é especial. Entendeu? Essa pessoa pode estar com quem estiver, mas ela não consegue se desligar de você. Por isso que essa pessoa vai regressar para a sua vida. Ela já planeja isso. Se você acredita no que está sendo falado, na Dona Maria Padilha, coloque no comentário. Eu concretizo essa tiragem. Eu acredito. Eu tenho fé. Você tem que jogar isso para o universo. Entendeu? Você joga isso para o universo que você vai ter essa concretização. Para quem está junto, seu relacionamento vai passar por uma boa movimentação agora. De uma rápida evolução. Eu vejo aqui mudanças positivas acontecendo. Vocês reafirmando o voto de amor de vocês. A estabilidade chegando. Essa pessoa é um ser humano que sabe que você e você estaria perdido ou perdida. Entendeu? Você traz a concretização, a estabilidade e a felicidade para a vida dessa pessoa. Ou seja, você é o mundo dessa pessoa. Você é a completa. Vocês formam o casal perfeito. Aqui fala que vocês deveriam sim ter se conhecido. Entendeu? Vocês estão com a pessoa certa. Você que está com a pessoa. Sua vida vai acontecer um presente inesperado que essa pessoa já planeja fazer, tá? Eu vejo ela demonstrando mais desejo por você e mais atração. A estabilidade chegando. Tem um lugar que vocês foram que essa pessoa sente muita saudade de te levar lá novamente, tá? A um lugar que só estava vocês dois e essa pessoa lembra demais. Para quem está casado, você vai continuar casado ou casada com essa pessoa. Momentos melhores estão vindo. Deixa eu beber minha água que eu estou mal hoje. Eita coisa boa. Coloca o seu nome na corrente de oração para a Dona Maria Padilha. Coloca os seus pedidos, as suas afirmações, os seus desejos, tá? Que a Dona Maria Padilha possa trazer para você prosperidade, amor, saúde e muita força espiritual. Que todos os seus sonhos possam se tornar realidade. Eu creio, acredito e peço. Que a minha mãe, Maria Padilha, possa abençoar cada um. Tá bom? Deixe o seu nome na corrente de oração, o nome das pessoas que você ama, das pessoas que você tem no coração e os seus pedidos. O canal Enigma do Oriente. Se essa tiragem não combinou com você, participe da nossa promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está no perfil. A resposta é dada no mesmo dia, via gravação de áudio ou gravação de vídeo, tá pessoal? E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Acredite na sua capacidade e você vai conseguir todos os seus objetivos. Opção três, pombogira cigana, tá? Pra você que nunca teve relacionamento com essa pessoa, é alguém que você está conhecendo, alguém que você conhece. Vamos ver o que essa pessoa está planejando em relação a você? Traz energia dessa pessoa pra cá, mentaliza essa pessoa. Vamos ver o que essa pessoa está planejando em relação a você. Quero agradecer a você que está compartilhando o vídeo, você que está se inscrevendo no canal, você que tem deixado seu like. Muita, mas muita gratidão. Eita, virou a cartinha. Muita gratidão pra você. Muito obrigado por ajudar o canal. Vamos ver aqui, pessoal. Ah, e quero agradecer também os novos inscritos, né? Muita gente nova no canal aí. Gratidão. E os inscritos antigos que estão desde o início com a gente. Lá se vão dois anos, né? Salve o Pombogira Cigana. O que ele ou ela está planejando em relação a você? Pra você que está conhecendo alguém, ou já conhece e quer saber. Se vai rolar alguma coisa entre vocês, né? Canal Enigma do Oriente. É o canal da coruja. Mentaliza essa pessoa. Pra você que fez a sua escolha aqui. Pombogira Cigana traz pra você o seguinte. O que essa pessoa está planejando em relação a você? Bom, essa pessoa espera ter notícias suas, tá? Essa pessoa é uma pessoa que ela está à espera do seu amor. Essa pessoa está à espera que você demonstre algum tipo de ligação, algum tipo de intenção pra vocês viverem um momento de felicidade de vocês. Ou seja, essa pessoa gosta de você, mas no momento ela não sabe o que fazer. Por quê? Porque parece que você não demonstra que quer ela, que quer dar uma oportunidade. Então essa pessoa fica em cima do muro, tá? É uma pessoa que eu vejo que ela está esquecendo o passado. Ela está evitando de esquecer o passado, tá? Porque ela não consegue afastar das dificuldades que foi colocada pra ela. Então ela vê em você uma oportunidade de buscar um equilíbrio. Ela vê em você uma pessoa que pode conduzir ela para um nível melhor, pra novos rumos, tá? Ela precisa de você assim como você precisa dela. Essa pessoa aqui, ela tem medo de te perder. Por isso que ela está escolhendo uma direção. Só que ela precisa de um sinalzinho seu pra ela poder agir. Porque a intenção dessa pessoa aqui é ter alguma coisa com você. Porque essa pessoa gosta de você, tem um sentimento poderoso por você. E ela já planeja compartilhar esse sentimento com você. Essa pessoa é uma pessoa leal, é uma pessoa fiel, tá? E eu vejo essa pessoa aqui lutando pra conquistar você. Porque esse ser humano aqui gosta de você. E como eu falei, essa pessoa quer iniciar um relacionamento com você. Ela quer dar um passo maior. Só que ela só precisa de um sinal da sua parte pra poder arriscar. E vejo que essa pessoa aqui, ela tem esperança que vocês vão sim conseguir ter alguma coisa. Porque essa pessoa aqui, ela entende que vocês têm uma conexão muito grande. E ela reconhece que você é o amor da vida dela. Essa pessoa reconhece que você é a pessoa que faz ela tremer. Que faz ela realmente ficar assim aérea ou aéreo. Essa pessoa aqui, eu vejo vocês tendo uma conversa franca, com bastante honestidade. E depois disso, eu vejo oportunidades chegando pra vocês começarem um relacionamento com segurança e estabilidade. Seja ele qual for. Mas é um relacionamento afetivo que vocês vão iniciar. Pode ser uma amizade colorida, pode ser um namoro. Ou futuramente até um casamento, né? Essa pessoa gosta muito de você. Vejo que essa pessoa já foi traída ou traído, né? E isso deixa que essa pessoa realmente fique um pouquinho assim desconfiada ou desconfiada. Mas essa pessoa já fez a escolha dela. E a escolha dela ou dele é tomar a decisão pra poder realmente iniciar alguma coisa com você. Buscar o equilíbrio pra poder seguir com você. Porém, essa pessoa aqui precisa de um sinalzinho da sua parte. Mas ela já planeja agir e vai começar a te dar algumas demonstrações do que quer. Aí vai depender de você que tá vendo esse vídeo, se você vai aceitar ou não. Coloque o seu nome nos comentários. Coloque o nome da pessoa, suas iniciais. Peça pra Bogeira Cigana pra resolver essa situação pra você. Ok? Se não combinou com a sua realidade, participe da promoção de Eu Respondo as 5 Perguntinhas por um valor simbólico. O WhatsApp está no perfil. A resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas a 19 horas. Tá bom? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Principalmente na área amorosa. Canal Enigma do Oriente. Opção 4, senhor Tranca Rua. Pra você que também nunca teve nada com essa pessoa, nunca teve relacionamento. É uma amizade nova, uma amizade antiga. E você gostaria de saber o que essa pessoa está planejando em relação a você. Traz energia dessa pessoa pra cá e vamos descobrir juntinhos aqui, ó. O que ele ou ela está planejando em relação a você. Seja, seja feliz, você está no canal Enigma do Oriente. É o canal da Coruja. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, ative o sininho. Salve, senhor Tranca Rua, dono dos meus caminhos. O que ele ou ela planeja com os meus amados consulentes. Muita surpresa chegando no canal, hein, pessoal. Canal Enigma do Oriente. Vamos ver juntinhos aqui o que ele ou ela está planejando em relação a você. Pra você que escolheu a opção 4 do senhor Tranca Rua, o que essa pessoa está planejando em relação a você. Se comunicar, está planejando realmente conversar com você pra demonstrar que está gostando de você. Essa pessoa também sente ciúmes de você, vai te procurar, te vigia. E essa pessoa aqui, ela realmente está mexida ou mexido em relação a você. Você já tem um lugar no coraçãozinho desse ser humano aí. E essa pessoa estuda a oportunidade de ter um relacionamento com você. Não perdeu a esperança, vai trabalhar e se dedicar pra conseguir esse desejo dela. Tá? Essa pessoa aqui gosta de você. A carta do mundo fala de realizações de sucesso que vocês vão ter juntos, tá? Eu vejo uma conexão muito forte entre vocês. Vocês são parceiros ideais, vocês combinam perfeitamente. E virá oportunidade pra vocês ficarem juntos. E essa pessoa planeja, sim, uma aproximação com você cada vez maior. E essa pessoa também tem capacidade de resolver qualquer tipo de obstáculo pra seguir a vida com você. Por enquanto, essa pessoa se encontra parada. Por quê? Porque precisa de um sinalzinho da tua parte. Essa pessoa tem decisão se você gosta dela ou não, né? Dela ou dele, tá, gente? Adapta a sua situação. Mas eu vejo que essa pessoa vai trazer uma grande mudança pra vida dela, assim como vai trazer pra sua. Por quê? Porque essa pessoa é encantada ou encantada com você. Essa pessoa gosta de você. E gosta bastante, tá? Quando você não está perto, essa pessoa tem bastante medo de não conseguir o objetivo dela. Ela quer ter você. Por isso ela fica fazendo momentos de reflexão pra saber se vai rolar ou não, se deve investir ou não. Por isso que esse ser humano demonstra certas indecisões, às vezes. Essa pessoa fica pensando em te fazer um convite, mas ela fica com medo de tomar ou não. Ou com medo de você não gostar. Essa pessoa aqui tem muita atração física por você. Ela ama, gosta muito do seu poder de sedução e tem desejo e vontade de ficar com você. Cada vez mais. Se já ficou, quer ficar de novo. A química sexual que ela tem por você é muito grande. Ela não demonstra muitos sentimentos, mas ela quer você. Pode ter certeza do que está sendo falado. E não é só sexual. Essa pessoa também tem amor por você, tá? E logo, logo vocês vão ter um sentimento compartilhado. Essa pessoa já está planejando alguma forma de poder demonstrar pra você que quer você ao lado dela. Isso é batata, tá? Dela ou dele, tá? Essa pessoa, ela vai buscar o equilíbrio dessa situação pra que há possibilidade pra vocês fazerem as coisas diferentes. Pra vocês darem um passo maior. E esse ser humano aqui é uma pessoa que não gosta de falar, não demonstra muito, mas quer tudo. Entende? Aquela pessoa que fica em cima do muro. Fica com medo de dar o braço a torcer, você pisar nela ou nele, entendeu? Por isso essa pessoa age com total cautela. Mas está mais do que envolvido com você ou envolvida e veja que logo, logo você vai saber, você vai perceber tudo isso que está sendo falado aqui, tá? Até porque você não é bobo, não é boba, né? Esse ser humano não vai ficar só na amizade. Vocês vão dar um passo maior. Aqui o seu tranca-rua fala que seu caminho está totalmente aberto pra dar esse passo maior pra essa pessoa. Você tanto queria uma pessoa que veio, só que nem sempre vem da forma que você quer, tá? A espiritualidade coloca pra você o melhor. Aí você que tem que decidir se você vai aceitar ou não. Porque muitas vezes, quando a gente escolhe, a gente tende a escolher o errado, né? Quando a gente pede o melhor pra gente, a espiritualidade manda o melhor pra gente. E nos seus caminhos está vindo essa pessoa aí. Aí quem vai decidir se vale a pena ou não é você, tá bom? Se essa tiragem não combinou com você, participe da promoção onde eu respondo as cinco perguntinhas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia de 9 horas, 19 horas. Via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp, tá bom? O WhatsApp está sempre na tela do vídeo. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like. Eu estou colocando todo dia, 9 horas, 10 horas, no canal, vídeos, tá? Pra você, quando for dormir, ficar ouvindo. Ouça o som do vídeo e mentalize os seus objetivos. Você vai ver que vai concretizar o que você quer. Canal Enigma do Oriente, gratidão.